MÚSICA 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 A mentira está sem o consumir, o desejador é sustentável A vitória dele é que só tem que cair, só tem tanta mentira E eu sei voltar, e eu reconhecer, não me confessar Que o sol, Deus, e toda a terra e terra, e o céu, e outro igual não dá De outro igual não há É verdade, Jesus De outro igual não há 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 É verdade, Jesus De outro igual não há 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 E eu reconhecer, não me confessar A fé é só mentira e eu te vou dar E eu vou conhecer o que eu me confessar E o arco de Deus morou na terra E eu me abandão E eu me abandão E outro igual não vai